Tudo de novo, três dias sem dormir Sem ter você aqui, difícil existir Estou em um jogo que sempre vou perder Vou quase alcançar e de novo eu vou cair Na tentação de voltar no passado Quando nós não tinha nenhum trocado Falar sobre os tipos de baseado Comprar uma tinta e fazer algo errado Comprar um caderno cheio de poesia Que fale sobre nossas diferenças Que sinta alguma dessas desavenças E lembra como eu estraguei minha vida Quero dormir Te ver no meu sonho Mais uma vez Quero dormir Te ver no meu sonho Mais uma vez Com ela eu já vivi vários momentos E pra cada um um novo sentimento É uma história que vai se repetir Somos como um personagem do desenho É uma história que nunca vai ter fim São vários começos da mesma cena Como seu nome foi pra minha agenda Era só mais um em muitas e apenas Só que agora eu tô lembrando Da gente pensando até em pedir perdão Mesmo sabendo que eu não mereço E eu mesmo me diria não Eu já sei que eu não te mereço E você não merece a traição Mas o que eu vou fazer se eu penso em você Quando eu faço um refrão Em cima de um instrumental acústico Pra quem sabe um dia você escuta Que a saudade mais uma vez aperta Não adianta, você me ama Ela sussurrou no ouvido e disse não me deixe Eu iludido respondi pois é pra sempre Enfim, cê sabe como foi o fim Como assim? Cês entendem? Me tornei MC pra encaixar nas suas batidas Me senti abatido quando o vídeo parou Aí parei um pouco pra refletir sobre a vida E vi que minha vida é a capela onde ninguém rezou Aí tentei pensar sobre o nosso futuro Mas infelizmente estávamos presos ao passado Temos passado tanto tempo como imaturo Que eu me senti seguro só de estar do teu lado Um dia ele olhou pra mim e disse Eu te amo, eu queria retribuir e disse Amo também Típico de todo ser humano De cometer engano, traçando os planos a antes Sem amar ninguém Poderia lhe oferecer o mundo E pegadas na lua sem guardar rancor Mas não vim aqui pra ser seu pequeno príncipe E muito menos você é minha única flor Eu me perdi de uma maneira Acabei levando tudo como brincadeira E foi minha maior besteira Joguei minha vida de rumo à maladeira Minha mãe reina lá de primeira Fui pensando aquilo aquela semana inteira Será vacilo ou doideira? Será vacilo ou doideira? No fundo eu achava que isso era uma barreira Eu lembro da gente na faça Eu tô me fazendo fumaça O mundo e nosso horizonte E a gente só achava graças Meu bem É fácil de lidar com essa situação Recuperar o tempo que ficou pra trás Será que já é tarde pra pedir perdão? Será que já é tarde pra pedir perdão? Meu bem, meu bem Meu bem Te ver foi como um vulcão erupção Uso o mesmo perfume de anos atrás Mas vi do mesmo jeito com meu coração Meu bem, meu bem Te vi aquele dia a primeira vez Ensaí tantas frases antes de falar 17 dias para o fim do mês Não tava preparado pra te reencontrar Mas o tempo pede calma O coração pede calma Talvez você seja meu calma Quero te ver outra vez Tudo de novo A gente se reencontra e o coração pega fogo Não é minha intenção mas sempre caem no jogo Os mesmos personagens vivendo um filme novo Tudo de novo A gente se reencontra e o coração pega fogo Não é minha intenção mas sempre caem no jogo Os mesmos personagens vivendo um filme novo Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Amém